A CIDADE NO BRASIL 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 O Зап단 o'S Dó Em plano o S Deslouco em ponto E sai Na base Ok? Ok? Mais um movimento Ué? Agora sim, chegando no movimento Deschimado Fez a base Fez a pontuação Volta Um e outro padrão Desvolta o padrão Fez esse éxito Desoltado Na hora de sair, sai Fez um giro de um E volta Não é exatamente o final Porque ele tem uma Comunicação diferente das nossas passagens Mas aqui De passo a passo Um e outro padrão Descobre Fez um giro E desce E volta com ela Ata que Na hora de sair Ela vai junto com o padrão Ela vai afim de junto com o padrão E entra na frente dela E ele tem um giro E ele sai Na base De novo Mais uma vez E passa Descobre Descobre Um e outro padrão Passou No outro padrão E ele tem uma vez Fez o ex Descobre O ovo com o ex Sai Doe um padrão Fez Na base Ok? E ele tem um padrão Um e outro padrão E ele tem um padrão Obrigado.